Quais tipos de acordes existem? Bom, quais tipos de acordes? Vamos falar assim, tem duas famílias básicas de acordes que a partir delas a gente vai ter outros acordes que são derivados dessa são os acordes maiores e os acordes menores eu tenho um acorde maior, eu tenho um acorde maior com sétima eu tenho um acorde com sétima maior, eu tenho um acorde com sétima com décima terceira com sétima décima terceira bemol todos esses nomes são aqueles sobrenomes enormes dos acordes lá que vão acrescentar um temperinho à nota vai dar aquela característica assim, aquela hum, peraí, tem alguma coisa, sabe aquela tensãozinha de hum, pera, não colocou a pimenta do reino aqui, tomate, um pimentão então, todos eles ou serão, por mais que eles tenham temperos maiores ou menores então basicamente a gente tem essas duas famílias de acorde então cada um às vezes tem uma função diferente dentro da música porque ele traz isso, ele carrega isso, é significado dele é uma função que ele vai ter mas a gente tem básico, duas famílias, maiores e menores e essa família, elas vão ter uma característica que vai dar a principal característica do acorde seria esse por exemplo, um acorde maior ele vai ter uma característica mais feliz é, dá aquela coisa tipo aquela coisa mais sorridente e o acorde menor, ele vem carregado de uma certa tristezazinha uma melancoliazinha ali, que vai ficar tipo isso aqui foi o ré maior e isso aqui é o ré menor tipo assim, dá aquela tipo mais sofrência é mais depressa enquanto o outro tem a, o maior tem a característica de ser um pouco mais alegre o menor, ele traz essa, ele vem carregado desse simbolismo de ser uma coisa mais introspectiva mais triste, mais mais cabeça baixa assim, aquele dia não tão ensolarado então, entendido isso eu vou ter, dentre essa sequência de acordes esses acordes acordes maiores e menores